Música 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 Brown Carinha Meu Deus do céu Nossa Caixinhas de Leite Pra você colocar nessa caixinha de café Música 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 A gente tem um ônibus de dois andares, porque se você paga 5 euros, você pode andar em Berlim, de jeito nenhum. Cara, é muito boa! Aqui, eu tô deixando o plátis. Aqui tá! Aqui tá a padariazinha. Aqui tá pra gente ter torre de TV, que dá pra vir o quarto. A gente tá indo lá, né? É um palácio. Tem. A gente tá na parácio. E... Meu Deus, eu quase encarei! Se você quiser ir de graça, você tem que reservar uns dias antes. Tipo, uns dias, muitos dias antes. Deus, eu consigo pegar bons horários. Nossa! Mas qualquer coisa, vocês podem tentar pegar aqui embaixo. Tchau! 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 A galera! Tchau! 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 Yes! Aqui tá o portão. Tá pra mim. Aqui, esse é o hotel que o Michael Jackson botou quando ele foi a porta da janela. E aqui tem a Ilha dos Mudanços. Agora eu estou sempre com a pizzeria. E é isso aí. Tchau! Tchau, tchau!